Serviços de meteorologia de uma cidade emitem relatórios diários com a previsão do tempo de posse dessas informações. A Prefeitura emite três tipos de alertas para a população. Alerta cinza. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 e a umidade for inferior a 40. Então, o cinza, temperatura inferior a 10 e umidade relativa inferior a 40. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Alerta laranja. Deverá ser emitido... Galera, daqui a pouco a gente volta nisso. Está dando as informações? Vamos ver o que a questão quer? Porque a gente vai perder muito tempo. Em qual ou quais desse dia foram emitidos os alarmes, foram emitidos corretamente? Quais foram os alarmes? Dia 1, alerta cinza. Dia 12, laranja. Dia 13, vermelho. O que eu vou fazer? Eu vou ver no dia 1, para ter alerta cinza, o que deve ter acontecido. Eu vou olhar um por um. Para ter alerta cinza, a temperatura tem que ser inferior a 10 graus Celsius. Pega a visão. Olha como tu ganha tempo. Para ter alerta cinza, eu venho aqui no alerta cinza. A temperatura tem que ser inferior a 10 graus Celsius. E a umidade relativa do ar inferior a 40%. Então, vamos lá. O dia 1 é esse aqui. O dia 1 é esse aqui. Se você reparar, a temperatura é essa linha preta e a umidade é tracejada. No dia 1, a temperatura está abaixo de 10. Por quê? Aqui é 10, 20, 30, 40, 50. E a umidade está do outro lado. 10, 30, 40, 50. Beleza? Isso é interpretar gráfico. Vem comigo. No dia 1, foi disparado o alerta cinza. Olha, a temperatura foi inferior a 10. E a umidade relativa do ar foi inferior a 40. Então, no dia 1, o alerta cinza está certo. Vou marcar aqui ok. Beleza? Tudo lindo aí. Todo mundo viu que no dia 1, rolou o alerta cinza. Teve que disparar. Por quê? Porque a temperatura foi inferior a 10. E a umidade relativa do ar foi inferior a 40. Tudo lindo? Beleza. Agora, vamos ver o dia 12. Eu tenho aqui o dia 12. Vou focar só no dia 12. Dia 12, eu vou botar aqui dia azul. Dia 12, vou focar o dia azul. Dia 12 está aqui, ó. 1 a 1, dia 12. Alerta laranja. Galera, o alerta laranja, tá? O alerta laranja... Cadê a ponta? Caramba. Vou botar esse azul não, porque eu não estou nem enxergando aqui. Vou botar o laranja. Alerta laranja no dia 12. Dia 12 é isso aqui. Marca os pontos. Para rolar o alerta laranja, ele deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40. Galera, entre 35 e 40 tem que estar entre 35 e 40. Então, vamos lá. A temperatura aqui, ela é 40. Então, não pode disparar o alerta laranja. Por quê? Ela tem que variar entre 35 e 40. A temperatura ali é 40. Então, aqui está errado. Não era para disparar o alerta laranja. Por quê? A temperatura tem que estar entre 35 e 40. Ali ela é 40 entre os extremos não entram. Simples assim. 35 nem o 40 pode aparecer, porque vai estar errado, tá? Então, tem que estar entre eles. Então, o dia 12 está errado. Não vou nem olhar. Na prova nem inventa. A umidade fica abaixo de 30, porque a umidade aí até está abaixo de 30. Mas não é o caso. Está errado aí. Agora, vamos lá. Dia 13. Aqui é o dia 12 e o dia 13 está aqui. O dia 13, as bolinhas estão bem parecidas. Bolinhas estão bem parecidas, né? Então, eu vou fazer até separar. Vamos lá. Dia 13. Alerta vermelha. O que acontece no alerta vermelha? Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40. Vamos ver a temperatura? A temperatura é o preto, né? O preto aqui está superior a 40. Ok. Então, um pouquinho a mais. E a umidade relativa do ar foi inferior a 25. Cara, a umidade relativa do ar é o tracejado. O tracejado aqui está a 40. Então, aqui não é para disparar o alerta. Porque tem que ser inferior a 25. Tinha que estar lá para baixo. Está ali no 40, né? Então, em qual dia foi certo aí? Só no dia 1, gabarito, letra A. I love you. Marco V da vitória. Show de bola? Show de bola. Show de bola. Show de bola.